Para a praia, eu não vou, e na piscina, também estou. Mas o calor está de rachar, e não sei se vou conseguir aguentar. Não vou desistir, eu preciso me refrescar, e com a mangueira posso até me molhar. Porque ninguém aguenta o calor desse lugar, e seja na banheira ou tanque eu vou me lavar. O sol está queimando, e eu preciso me hidratar, e um suquinho água de coco não vai me bastar. Chegou o verão, chegou o verão, chegou o verão. Meu Deus, que calor, não estou aguentando mais. Cadê a Elsa? Alguém me chamou? Tchau. Tchau.